Vamos agora começar a nossa conversa com o Supervisor de Ensino Médio do Colégio Empreender, está conosco, Rogério Souza. Rogério, é um prazer estar recebendo você. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Prazer é todo meu de mais uma vez estar aqui. Bom dia. Rogério, antes de nós entrarmos aí nessas questões específicas do colégio, eu gostaria de tirar com você uma dúvida que, aliás, você já viu, que é uma dúvida generalizada em relação à educação. O pessoal fala da escola com partido, as pessoas falam da escola sem partido. O que nós temos percebido é que muitos especialistas que estão envolvidos nessas questões têm opiniões divergentes, mas quando nós vemos o debate, não fica muito claro pra população, pros leigos como nós, o que é uma coisa e o que é outra. O que é escola com partido ou o que é escola sem partido? O que nós estamos vendo é que o governo novo, que recém assumiu no início do ano, do presidente Bolsonaro, ele é contra a escola com partido. Então vamos explicar, eu gostaria que você explicasse pras pessoas o que é a escola com partido e o que é a escola sem partido. A ideia, na verdade, é a escola sem partido. Então, se é o outro termo, oficialmente a gente não fala, né? A escola sem partido, sim. Ele é um movimento que nasceu em 2004 por um advogado, se não me engano, Miguel Nagib. Diz ele, né, defendendo pais, alunos também, que eram contra a passagem de ideologias políticas dentro da sala de aula. Então, por exemplo, se o meu partido que está no poder agora é da direita, eu vou passar essas ideologias de direita pros meus alunos. E se for de esquerda, por exemplo, é o contrário, vou passar a ideologia de esquerda. Então eles são contra isso. Eles não querem que passe as ideias políticas de um partido dentro da sala de aula. Quais são as consequências de uma ação, de uma metodologia como essa? O que você avalia? É você criar uma geração de esquerdistas ou uma geração de direitistas, por exemplo, né? Você vai passando aquela ideologia, não mostra o outro lado, os alunos vão comprando aquilo como certo sem ter a decisão, sem poder opinar ou decidir por si próprio ou com o auxílio da família. E com isso acaba criando ideologias, isso vão se perpetuando no poder, né? Que a ideia realmente é essa. É seja direita ou seja esquerda, colocar a ideologia própria dentro da sala de aula é querer perpetuar isso no poder. Então se nós temos aí uma... Eu imagino que essa escola compartido, né? Ela tem sido aplicada já tem aí mais de dez anos? É, oficialmente isso não existe, né? Existem, sim, algumas ideologias, algumas escolas que têm ideologias políticas, os seus professores pregam ideologia política, mas não é oficial. Não existe um oficialmente falando escola compartido no sala de aula. Na sua opinião, porque você é psicopedagogo também, isso é bom, esse sem partido, é bom ou é ruim? Eu acho que enquanto escola, a escola deve mostrar todas as verdades. Ela deve mostrar todos os lados. Se ela conseguir mostrar de forma isenta o que é um ideologia, o que é outra ideologia, ou uma de centro também, né? Os alunos poderão decidir por si só a partir do que ele está vendo. Mas pender para um lado ou pender do outro é você querer forçar uma certa situação, como já disse, perpetuar-se no poder. Eu particularmente sou contra. Porque você aí começa, como se diz, se você aplica mais uma, puxa mais para um lado do que para o outro, você, como se diz, está fazendo a cabeça dos jovens. Sim, é a ideia essa, né? E é interessante que às vezes isso vem a pegar o jovem numa fase em que a mente, a mentalidade está se formando e ele passa a não raciocinar do outro lado, né? É interessante que às vezes até gera conflitos em casa também. Então, se eu sou da direita, estou passando as minhas ideologias, o pai é da esquerda, vai ter o conflito natural. Ou vice-versa, né? Então, acho que a ideia seria mostrar a todos os lados da forma mais isenta possível e a partir daí, o aluno com que ele já recebe da família também toma a sua própria decisão. Isso, mas essa opção de ter uma linha ideológica dentro da metodologia de ensino é uma opção que é feita durante um curso, é feita quando o colégio se forma, é feito nas mudanças de diretoria. Isso fica claro para os pais que essa metodologia aplica uma linha ideológica específica. Como é que isso tem acontecido até então? Bom, eu posso falar do Colégio Empreender, né? Claro. O Colégio Empreender tem na sua linha de trabalho essa não ideologia, não pregação de ideologias partidárias. Dentro dessa linha que eu venho conversando agora aqui com você, de sempre mostrar todos os lados para que eles possam, junto com a sua família, tomar a decisão da forma mais isenta possível. A questão é que, eu não acredito, né? Pelo menos para as escolas que eu já passei na vida, nenhuma delas tinha uma opção por partidarismo. Mas sempre existe aquele professor que acaba defendendo as suas próprias ideias e passando as suas ideias para os alunos. Então cabe aí a diretoria, a supervisão, a coordenação, estar de olho nisso. Se a proposta da escola é não passagem de ideologias próprias ou partidárias, então cabe a supervisão, a coordenação, a direção, de um modo geral, ficar de olho nisso e agir se acontecer alguma coisa nesse sentido. Seria uma proposta contrária da escola e cabe até apenas, né? Isso pode ser penalizado, né? Isso é muito importante. Agora, como é que o Colégio Empreender mostra isso para os pais? Esclarece logo de cara, quando o pai vai tentar matricular, fala assim, olha, nosso método é esse, assim, 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 e nós não temos pregação partidária, não tem a isenção política. Abre o jogo para os pais, que nessa altura do campeonato estão todos preocupados com essa situação, né? Porque antes, quase ninguém sabia, pouca gente sabia disso. Poucos pais tinham essa ideia. Na maioria das vezes, quando a gente está apresentando a escola para um pai, muitas vezes isso aparece como pergunta dos próprios pais. Aí é o momento que a gente fala, né? Eu, particularmente, não coloco isso nas coisas que eu vou falar para o pai, a não ser que venha a pergunta para mim. Está no nosso regimento, está na nossa proposta, né? Política pedagógica. Então, pai, isso é um material acessível aos pais, e isso pode vir nesses documentos também. Isso fica bem claro na documentação. O Rogério, a partir de que momento vocês começam, já que não existe essa questão partidária no Coréu de Empreender, mas vocês fazem algum tipo de esclarecimento dessas questões, porque são questões também que são relacionadas à nossa história, à história do nosso país, existe um momento em que isso aconteça? Como você disse, olha, a gente tem que esclarecer o que é direita, o que é esquerda, o que é que... como é que funciona para que o jovem tenha uma formação e não seja também um obtuso político. Claro. Isso vem sendo trabalhado normalmente em filosofia, sociologia e história, mais particularmente. Então, quando conta-se, por exemplo, a Escola do Brasil, a gente passa por um período de ditadura militar, e depois, após a ditadura, isso vem sendo mostrado, aos poucos, durante o ensino da história, isso vem aparecendo. E mostra também as consequências disso. Sim, sem dúvida. Quer dizer, então, ou seja, forma um aluno que, pelo menos, ele tem um discernimento. A ideia é formar um aluno capaz de poder fazer a sua própria opção, sem o forçamento de barra da escola. Isso é super importante. Agora, falando da parte técnica do colégio, nós estávamos discutindo na nossa última conversa sobre essa questão da não reprovação. E eu gostaria que você explicasse mais uma vez como é que... quais são as consequências disso. Ah, a escola não reprova, o pai fica feliz, o aluno não... o filho não perde... os filhos não perdem ano e vão passando, vão passando, porque, na verdade, vão empurrando a falta de conhecimento com a barriga, né? É, vamos deixar claro que o Colégio Aprender não faz isso, né? Para quem não ouviu a outra entrevista nossa, o Colégio Aprender não faz isso. Se for necessária a reprovação, a gente faz a reprovação. Mas eu queria que você falasse, como da outra vez, a vantagem da reprovação, que ela traz benefícios. Traz muitos benefícios, né? O aluno pode não estar maduro, por exemplo, intelectualmente, para a progressão. Então, você ficar aprovando vai gerar maior dificuldade ainda no ano seguinte. Ele não tem a base necessária para ele poder continuar, então acaba tendo mais dificuldade nos anos que vem. E isso pode refletir até lá na faculdade depois. Com certeza. Um bando de alunos, um monte de alunos chegando na faculdade sem os requisitos básicos para poder continuar lá dentro. Então, é muito importante, se for necessário. Nós temos na escola, por exemplo, né? Falando do Colégio Aprender, nós temos meios para tentar evitar essa reprovação. Então, é um reforço, a parte de psicopedagogia, que a gente acompanha se existe alguma dificuldade própria do aluno que interfira nesse processo de aprendizagem. E a gente descobrindo isso, a gente procura, não é tratar, mas acompanhar esse aluno para administrar esses conflitos e tentar sanar esses conflitos que atrapalham na aprendizagem do aluno. Infelizmente, às vezes, não tem como. Ou porque os pais não acompanham, não fazem o que a escola pediu, ou porque a dificuldade realmente é muito grande e não tem como ajudar nesse ponto, conseguir fazê-lo seguir, precisando de um amadurecimento um pouco maior para a sequência. Enfim, algumas vezes isso não acontece. Algumas vezes a reprovação é útil, é importante. Dói muito para os pais, os pais ficam... sofrem com os filhos e muitas vezes pensam, nossa, eu investi uma certa quantidade de dinheiro no meu filho para ele ser reprovado no final. Mas com uma boa conversa, a maioria entende a necessidade, sim, da reprovação. E dói muito no jovem também. Dói muito, dói muito. Tem que ser bem trabalhado isso com o jovem durante o ano, para que não tome um susto no final, não sofra umas consequências depois. Mas os professores, a equipe do colégio, ele detecta quando um aluno não começa a ir bem e toma a iniciativa de começar a dar reforço, ter uma conversa, porque muitas ações que acontecem extra-classe são responsáveis pela queda do desempenho. Bom, nesse sentido, a gente tem duas frentes. O professor trabalha com o aluno em sala de aula, é aquele que vai perceber primeiro se tem alguma dificuldade específica do aluno. Ele percebendo essa dificuldade e vendo que com a sua ajuda, com as suas indicações, ele não consegue progresso, aí passa para o setor psicopedagógico, que vai buscar essa causa através de testes padronizados que existem para buscar esse fim. Se for uma interferência externa, um problema em casa, um problema que muitas vezes termina com o namorado, com a namorada, tudo é muito potencializado no adolescente, isso aumenta muito. A briga entre os pais. Sim, a separação dos pais, conflitos. Então, esses conflitos nós temos em um setor de psicologia, temos uma psicóloga para ajudar nesse caminho também. Mas nessa conversa toda, os pais são envolvidos também? A escola chama os pais para poder? O pai é uma peça fundamental, seja na dificuldade cognitiva ou especialmente na psicológica. Então, são comunicados. Na área de psicopedagogia, a psicologia também faz isso. Na área de psicopedagogia, a gente faz o levantamento e depois eu gera um relatório que é conversado com os pais, é explicado aos pais quais as ações que a escola vai tomar, que o professor vai tomar diretamente, quais as ações que ele em casa também pode tomar para ajudar nesse processo de desenvolvimento do aluno. É importante que os pais entendam, né, Rogério, que esse processo, essa queda de rendimento do aluno, do filho, às vezes é uma questão, aliás, normalmente, é questão provocada por alguma coisa que está acontecendo fora da escola. Sim. Como você colocou na nossa última conversa. Sim, sim. E os pais estão, são responsáveis por isso também. Eles são responsáveis na estrutura do aluno, na estrutura psicológica do aluno, sem dúvida nenhuma. E a gente tem conseguido parcerias boas, né, os pais têm ouvido o que a gente está falando e se dedicado da melhor maneira possível para cumprir o que a gente pede para eles. Quer dizer, então a participação dos pais nessa questão da educação do aluno na escola, porque tem pais que terceirizam, né, Rogério? Sim, tem, tem. Ele joga na mão... Infelizmente, tem. Joga na mão da escola a responsabilidade de tudo e não é bem assim, não é? Mas nós temos conseguido empreender parcerias muito boas com os pais. Eu não acredito numa educação que não seja esse tripé, né, o próprio aluno, a família e a escola. Então tem que estar os três bem conectados, bem em conjunto, nas ações, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. Rogério, vocês estão lá com turmas também, agora falando de outro assunto, vocês estão com turmas dedicadas ao pré-vestibular? Então, nós estamos iniciando no Colégio de Preender o nosso quarto ano de vida. E essa história que o empreender vem galgando, vem conquistando, a gente está conquistando aos poucos a excelência, a gente pode estar a falar, já que nós temos, o empreender hoje não é pior nem melhor que as escolas de Itajubá. Então a gente pode comparar o empreender com o G9, com o Colégio das Irmãs, com o Ângulo, com o 19 de Março. Então nós estamos no mesmo nível, sem dúvida nenhuma. Nós temos alguns diferenciais, como esses que a gente acabou de discutir agora, por exemplo. E nesses três anos anteriores de vida, o ano passado foi o nosso primeiro ano com turma de pré-vestibular e terceiro ano do ensino médio. Então pela primeira vez alunos do Colégio de Preender, eles participaram de avaliações de ENEM e de vestibulares. E o resultado que a gente vem conquistando são espetaculares. A gente vai atingir até o final do processo, com certeza, 91% de aprovação. Então é um índice bastante alto, principalmente se a gente considerar que foi o nosso primeiro ano disputando os pré-vestibulares e o ENEM. É, mas vocês estão abrindo turmas já para, já estão com inscrições para especificamente para turma de pré-vestibular? No ano, semana que vem começam as aulas do terceiro ano e do pré-vestibular. Ah, já começa? Já começa na segunda-feira. Então as inscrições já estão mais do que abertas? Já estão abertas. E qual é o prazo para as pessoas, para os pais interessados ou para os alunos interessados em fazer a sua matrícula? O ideal, vamos falar do ideal, o ideal é fazer a matrícula até sexta-feira agora para depois começar a aula normalmente na segunda-feira. Mas as matrículas em colégios elas são abertas o ano inteiro. Às vezes a necessidade de transferência, o pré-vestibular, eles esperam primeiro para ver se vão encaixar alguma faculdade. O resultado do ENEM acabou de sair, saiu a semana, saiu a segunda-feira e agora está começando as matrículas. Depois vem a chamada segunda, terceira, quarta. Aqueles que estão com chance de ser aprovados, eles esperam um pouco mais para fazer inscrição na escola. Então a gente tem esse tempo todo para acomodação perto dos alunos. Adaptação. Adaptação. Quando entra para o pré-vestibular, ele entra como se fosse para o terceiro ano do último ano do ensino médio ou ele entra como turma de preparação mesmo? O terceiro ano é uma turma já de preparação para o vestibular. Certo. Então ele entra como uma turma de terceiro ano? Sim. No colégio empreender ainda estamos juntos das duas turmas. Esse ano, o ano passado, foi assim. Eu falei para que 91% de aprovação e muitos em federais. Então aprovamos, por exemplo, na Universidade de Brasília, concurso de ciências políticas, teoria, crítica e história. Aprovamos em particulares, FEP, enfermagem daqui de Itajubá. Aprovamos na Unifei, nas engenharias. Então nós estamos engalgando o nosso espaço. Isso é muito importante. E nós estamos iniciando agora em 2019 uma parceria com o sistema Bernoulli. falando um pouquinho da história, acho que é importante falar um pouquinho da história do Bernoulli, dessa parceira nossa. O Bernoulli, ele começou a partir de três alunos recém-formados pelo ITA, que eles achavam que eles poderiam conquistar, oferecer mais para a educação. Criaram uma escola em Belo Horizonte, chamada Bernoulli. Essa escola aprovou demais na UFMG. Eles acharam que eles poderiam passar isso para outros, criar um sistema e passar isso para outras pessoas em outras cidades. Hoje eles têm mais ou menos cerca de 20 anos de existência e já estão em mais de 400 escolas pelo país, de norte a sul do país. Conquistando o primeiro lugar no Enem, na maioria das escolas, no máximo o segundo lugar eles têm conseguido. E é isso que o empreendedor deseja. É claro que no futuro próximo, o mais rápido possível, a gente pretende também conquistar esse espaço. Para isso que a gente está fazendo essa parceria. E o Bernoulli, ele conta com um material muito bom, uma assessoria muito boa e fundamental para o aluno. Além de termos o material físico, de ponta, nós temos, quer dizer, o Bernoulli oferece para a gente um material digital bastante importante também. São mais, por exemplo, são mais de 6 mil exercícios online que o aluno vai poder exercer. Nós temos duas plataformas, a plataforma Bernoulli Play com resolução de exercícios, resolução de simulados, vídeo-aulas, que os alunos tanto gostam, de vídeo-aulas como complemento de sala de aula, vídeo-didáticos animados, áudio de língua inglesa e espanhola, games voltado para as disciplinas, voltado com o que está se aprendendo em sala de aula, simuladores, animações interativas, o Tanamídia, que procura sempre contextualizar o assunto que está sendo discutido em sala com alguma coisa que saiu em uma grande revista, com uma revista conceituada no Brasil. Então vão se cercando de cuidados, dando toda a condição para que o aluno no final do ano consiga o sucesso, a aprovação onde ele deseja. Olha, bacana. Quanto é que você projeta de aprovação para o próximo Enem? Maior que 91%, o que a gente deseja. Rogério, foi um grande prazer estar conversando com você, se você só precisa agora dar o contato do Colégio Empreender. Sim, o Colégio Empreender se localiza na Facesme, na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 45. E o telefone do contato? Telefone 3629-5736. Rogério, valeu, foi um prazer estar conversando com você, obrigado pelas explicações e até sucesso. Obrigado, espero que a gente esteja junto outras vezes aqui na rádio. Com certeza, para discussões super bacanas sobre educação. Esse foi o Rogério Silva, que é o Supervisor de Ensino Médio do Colégio Empreender, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama. 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 Panorama.